E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Lucas Abreu. Aqui vocês vão ver muitas músicas, alguns shots e também algumas coisas que eu faço no meu dia a dia. Espero que vocês curtem, aproveita que tá por aqui e se inscreva no canal, tá? Deixe seu joinha e é nóis, tamo junto.